E aí, família Twin Parts, tudo bem? Ainda bem que vocês gostaram do meu vídeo, estou aqui de volta. Pra quem não sabe, eu me chamo Bianca e vou apresentar uns vídeos diferentes para vocês. Nossa, eu achei que vou apresentar um vídeo erótico. Andando continuidade ao vídeo anterior, eu fiz uma lista hoje de 7 jogos de videogame. Lembrando que são jogos antigos, então, quem sabe você mata aí a saudade desse final de semana jogando um Super Nintendo da vida. Então, vamos à lista! A primeira da lista, então, é o Mario Kart, lançado em 1992. Temos um grande exemplar do console do jogo, o Super Nintendo. Quem não gostava? Um dos clássicos da Nintendo dispensa apresentação. Quem nunca ficou puto da cara com aquele seu amigo, que se dizia amigo, que jogou a casca de banana? Ou até o casco vermelho, que sempre acontecia na última volta ainda, né? E agora, o Top Gear. Quem não lembra daquela musiquinha, cara? Você tava com aquela musiquinha, você tava louco! Você tinha que pegar o videogame e jogar. Ou o controle, né? Você jogava com controle, não com o videogame, tudo bem. Um dos jogos mais famosos, aquilo sim, era um jogo de corrida. De verdade. Como não lembrar do Turbo, só tinha três em cada corrida. Se você prestar mais atenção, ele era um jogo muito estratégico. Tinha que pensar minuciosamente em quais voltas utilizar os três Turbos. Senão, ficava de fora do pódio e já era ganhar o trocauzinho. E agora, o Super Monaco GP. Quem não lembra desse jogo? Tudo bem que não era da minha época, mas vamos lá. O gráfico era surpreendente pra época. O grande diferencial era a visão do cockpit. Pilotar um carro de Fórmula 1 era desejado por todos. E o próximo da lista agora é o... Porque eu não sei falar o nome, mas tudo bem. Então lembrando que pra nossa lista, além de carros, vão ter motos também. Então ele foi um jogo muito diferente pra época. Que nos permitia dar chutes e socos nos outros pilotos. Seria mais legal se pudesse dar no seu amigo, Max. Não podia. Então posso dizer que ele é um jogo de luta sobre rodas. Será? Me digam vocês. E aí? Estão gostando da minha lista? Novamente? Então, por favor, vamos lá. Se inscreve no nosso canal. Seu dedo, como eu já disse anteriormente, não vai cair. E é de graça. Então, dá um like à vontade. E agora tem o F0. Era um outro clássico dos jogos. Quem não gostava de dirigir uma nave? Era o sonho de quase todos. Os gráficos também impressionavam. E a trilha sonora era muito show. E agora eu vou falar do Gran Turismo. Quem nunca me diz? Quem nunca jogou? Então, a primeira vez que eu joguei, achei muito realista, com vários detalhes. Que eu ainda não tinha visto. Esse jogo todo mundo jogava. Até quem não gostava de carro. E por último, o Rock'n'Roll Racing. Ele não era um dos melhores na parte de gráfico, mas as músicas eram demais. O jogo foi marcante pela trilha sonora, que era óbvio. Tocava muito do bom e velho rock. E aí galera, gostaram da nossa seleção? Então, não esquece de deixar o seu comentário se faltou algum jogo, tá? E se inscreve no nosso canal. E pra quem quiser ficar ligado nos bastidores, no que rola, no interno da loja, vai ficar aqui o nosso Snap pra vocês seguirem. E aí